Se você busca um equilíbrio perfeito entre desempenho, design elegante e portabilidade, o Samsung Book Intel Core i5-IFI 1135G7 é a escolha ideal para você. Com recursos inovadores e a confiabilidade da marca Samsung, esta máquina é projetada para elevar sua produtividade a um novo patamar. Com nota de 4,7 de 5 estrelas e mais de 1.724 avaliações de clientes, o notebook Samsung Intel Core i5-IFI 1135G7 está saindo pelo valor de R$ 2.639, ou em até 10x de 263,90 sem juros. Então vamos lá! Desempenho incomparável Equipado com o processador Intel Core i5-IFI 1135G7, o Samsung Book oferece um desempenho poderoso e eficiente para lidar com todas as suas tarefas, desde a execução de aplicativos multitarefa até a edição de fotos e vídeos. Seja para trabalho, estudos ou entretenimento, você pode contar com o desempenho suave e responsivo deste notebook. Windows 11 Home, uma experiência de próxima geração. O Samsung Book vem com o sistema operacional Windows 11 Home, que oferece uma experiência moderna e elegante. A interface intuitiva e os recursos avançados tornam a navegação e a organização de tarefas mais fáceis do que nunca. Desfrute de uma experiência de usuário aprimorada, com acesso a uma ampla gama de aplicativos na Microsoft Store. Tela Full HD LED de 15.6 A tela Full HD LED de 15.6 polegadas do Samsung Book proporciona imagens nítidas e vibrantes. Assista a filmes, crie apresentações ou navegue na web com qualidade visual excepcional. As cores são vivas e os detalhes saltam da tela, tornando cada experiência visual uma verdadeira alegria. Armazenamento e gráficos avançados Com 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB, o Samsung Book oferece velocidade e capacidade de armazenamento para suas necessidades diárias. Execute aplicativos rapidamente e armazene todos os seus arquivos com facilidade. Além disso, a placa de vídeo Intel Iris Xe proporciona gráficos mais nítidos e uma experiência de entretenimento imersiva, portabilidade e durabilidade. O Samsung Book é projetado para ser leve e portátil, tornando-o perfeito para viagens ou para levar para qualquer lugar. Além disso, sua construção robusta e durável garante que ele continue funcionando bem ao longo do tempo, para que você possa contar com ele em qualquer situação. Conectividade avançada Este notebook está equipado com várias portas, incluindo USB, HDMI e USB Type-C, proporcionando conectividade versátil para seus dispositivos e periféricos. Além disso, a tecnologia Wi-Fi de última geração garante uma conexão estável e rápida com a internet. Eu adquiri o meu exatamente um ano atrás, nessa mesma época e só tenho elogios a ele. O Samsung Book Intel Core i5-i5-135G7 é a escolha inteligente para quem busca um notebook de alto desempenho, design elegante e confiabilidade comprovada. Com recursos avançados, uma tela impressionante e uma experiência de usuário aprimorada graças ao Windows 11 Home, este notebook é a ferramenta ideal para levar sua produtividade e entretenimento a um novo patamar. Não perca a oportunidade de experimentar tudo o que o Samsung Book tem a oferecer. Adquira o seu agora. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Espero ter ajudado. Se gostou deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Até mais!